Quando você vai à pessoa e pode ouvir aquela pessoa que te recebe com um carinho enorme, apesar de toda a carga que ela sofreu na vida, porque aí você traz junto com a tua denúncia uma coisa que é fundamental e que é proibida de ser mostrada na pobreza, que é a beleza dessas pessoas, a beleza não só física, mas a beleza dos seus fazeres, da sua resistência. Música